Coloca o capacete que lá vem pedrada É mais uma dele Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Segue a dibutadona, na rapada, essa malvada Segue a dibutadona, na rapada, essa malvada Ela só quer soltadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 tá nessa malvada Ela só quer ser razão, cê tá de irregulada Vai ser pá, 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 tá nessa malvada